Oi, minhas arboletinhas, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que isso ainda estou ótima, graças a Deus. Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu celular está quase descarregando, mesmo assim eu decidi gravar pra vocês. Deixa eu explicar tudo. Amanhã minha mãe completa a Ana e aí eu comprei várias coisinhas pra montar uma cesta pra ela. Eu nunca fiz cesta pra ninguém e também eu não comprei muitas coisas, eu comprei o que deu pra comprar. E assim, queria dar uma super cesta? Queria, mas a gente faz o que a gente pode, na verdade eu sei que ela vai gostar muito. E aí eu comprei essas coisinhas já faz um tempinho, né? Ainda esse mês eu comprei, deixei tudo lá no trabalho, aí já fazem alguns dias, acho que uma semana já, que eu trouxe tudo, só que eu não deixei aqui em casa, porque se eu deixasse, a minha mãe ia ver, porque ela nota tudo, ela é aquela pessoa que percebe tudo, nada passa despercebido pra ela. Aí eu peguei e trouxe as coisas, deixei na casa da minha vizinha. Aí agora eu vou pegar as coisas lá na casa da minha vizinha e vou montar a cesta junto com vocês. Espero muito que vocês gostem e assistam o vídeo até o final. Minhas borboletinhas, acabei de subir com as coisas, ó. Tá tudo aqui dentro dessa sacola e eu vou mostrar tudo pra vocês que eu comprei e montar a cesta com vocês. Espalhei tudo aqui na mesa pra mostrar pra vocês detalhadamente cada coisinha que eu comprei, tá bom? Pra vocês entenderem direitinho a cesta. Tava assim amassadinho porque tava tudo junto, misturado. Aí enfim, vamos lá. Eu vou começar pela cesta. Eu comprei essa cesta numa casa de doces lá no shopping, ó. Ela é assim, ela é de papelão. Ela custou, se eu não me engano, foi R$12,99. Aí agora eu tô achando que eu comprei ela muito grande porque não tem tanta coisa assim. Mas já comprei, já era. Não sei também, talvez não fique grande. Aí comprei na Cacau Show esses marshmallows. Dois marshmallows tá vindo de coco. Minha mãe gosta muito de coisa de coco, de amendoim, essas coisas. Então acho que ela vai gostar. Aí ele é de mousse de coco. Também na Cacau Show. Parece que foi R$20, R$22, alguma coisa assim. Esse já aqui. Aí também na Cacau Show eu comprei esse cartãozinho aqui, que ele tem um chocolatezinho de amendoim, que ela ama. Aí tem um tinhão escrito. E dentro eu coloquei, eu já escrevi. Coloquei para adoçar sua vida, mãe. É o seu sabor preferido. Muitos anos de vida. Aí eu coloquei isso. Aí pronto. Aqui já foi, né? Eita, meu Deus, amassei. Já comecei errada. Acabei de amassar o chocolate. Pronto, eu mostrei esses. Aí comprei dois ferreiros rochês. Tipo desses que vem três, tá vendo? Cada um foi sete e pouco. Aí comprei. Foi R$8, R$7,99. Comprei também. Comprei um perfume para ela. Relic Gold. Lá na água de cheiro. E ela gosta muito de perfume amadeirado. Aí eu comprei esse perfume. Que eu tenho certeza que ela vai amar. Pronto. Aí eu comprei esse bis. E eu tô pensando se eu deixo ele solto dentro da cesta. Ou se eu deixo ele assim mesmo. Mas eu tava pensando em deixar ele solto. Não sei. E o ruim é que não é ao vivo, né, minha gente? Porque senão vocês davam a opinião de vocês e eu fazia. Aí pronto. Comprei esse papel aqui. Transparente, que é para enrolar a cesta. Quando tiver com tudo. Mandei fazer essa xícara daqui personalizada. Que tem uma foto minha, da minha mãe. Do Carlinhos, meu irmão e meu pai. E atrás da xícara tem essa frase. Parabéns, mãe. Muita saúde, paz e amor. Feliz vida, te amamos. Aí, tem uns chocolatezinhos aqui que eu tenho comprado uma caixa de chocolate. E separei alguns para colocar na cesta. E os outros eu comi. Aí eu pensei o quê? Colocar esse chocolate aqui. Aqui dentro, tá vendo? Tipo, dentro do... Dentro da xícara. Pensei nisso. Ou eu não sei como é que eu vou fazer. Posso colocar também o ferreiro rochê. Dentro da xícara. Ó. Não sei. Vou deixar ele fora mesmo. Aí comprei esse quadro daqui. E revelei essa foto. Esse quadro foi bem baratinho, minha gente. Aí eu comprei ele. Parece que foi R$8,00 também esse quadro. Revelei a foto, foi R$2,00 e pouco. Falei fazer a xícara, foi R$40,00 e pouco. Quase R$50,00. E aí eu comprei o quê? Duas cedas. Tá vendo? Duas cedinhas pra colocar na cesta. Pra ficar mais arrumadinho. Pra não ficar assim. Tipo, colocar assim. Na cesta. E comprei também essa flor na Cacau Show. Que é uma flor artificial. Ó. Mas eu achei lindinha, minha gente. Aí aqui, na flor, veio um chocolate. Pronto, minha gente. Aí agora eu vou montar a cesta junto com vocês. Tchau. Tchau. Amém. 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 Amém.